Sua Santidade, Papa Francisco, o seu governo do Timor-Leste, a Timveste, Macássia, Seitor, Educação. Durante a visita apostólica ao Orontolo Timor-Leste, sua Santidade, Papa Francisco, foi a mensagem para o governo do Timor-Leste, a Timveste, Macássia, Seitor, Educação, da maioria da população do Timor-Leste, mestre jovem. Papa Francisco, o seu governo do Timveste, Macássia, Seitor, Educação, também durante a educação enfrenta problemas baratos, ele lhe o infraestrutura básico, mesa, cadeira, no livro, e dático, no menos professor. Minha mensagem ligada a mim quando a gente tem que investir em Macássia, Seitor, Educação. Quer dizer, que a senhora me visita o governo do Timor-Leste, quer dizer, quer dizer, que a gente tem problemas de infraestrutura, que a gente tem que fazer a mesa cadeira, que a gente tem que fazer a livros. Quer dizer, durante a orçamento uma classe suficiente, como a gente tem que fazer a Santa Pá. A gente tem que fazer uma grande parte de vida, como o Ministério da Educação. Mas quando a gente tem que ter infraestrutura para a educação se desenvolve, claro que é muito legal. Então se aquela milhação de infraestrutura, não é que tem que cobre o Timor. Durante o governo troca da LACIA ONU, mas o Instituto da Educação continua sem preocupação pública e o livro de infraestrutura e o município de Sira, no nosso Escola Barra, que marcou falta de facilidade imobiliária, problema professor no livro idático, vai a Escola Sira e a Território Nacional. Lamberto da Silva, Gémen. Amém. Amém.